São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel por dentro, São Miguel por fora, São Miguel, São Miguel, onde quer que eu vá, São Miguel, São Miguel, onde quer que eu vá, Eu sou seu amor que me protege aqui, Eu sou seu amor que me protege aqui, Eu sou seu amor que me protege aqui,